Bora comigo conferir como é que funciona a Coinbase Wallet e como você que está começando na Web3 pode obter conhecimento e lucro de forma gratuita. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala, povo rico! Tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor. Que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não. Então compartilhe, deixe teu like, comente. Chega mais! Vamos lá, vamos falar sobre Coinbase. Eu venho falando semanalmente sobre a Coinbase em vários vídeos que eu estou produzindo aqui. E hoje é um vídeo dedicado à Coinbase Wallet. Lembrando que a Coinbase Wallet funciona para celular. É muito bacana porque trabalha com sistema educacional e ao mesmo tempo com airdrops. Lembrando que a Coinbase hoje é a segunda maior exchange do mundo. É a maior exchange americana. E eu venho trabalhando e falando isso com vocês. O quanto que essa exchange pode crescer nos próximos meses e anos, principalmente com as aprovações de ETFs. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Então vamos diretamente para a parte aqui da Coinbase Wallet, que é a ideia do vídeo. Esse valor que vocês estão vendo aqui, de 11,60 dólares, é tudo de graça mesmo, pessoal. Tudo que eu ganhei fazendo alguns airdrops que acontecem dentro aqui da plataforma. Eu já fiz, inclusive, alguns tutoriais aqui. Bom, então eu tenho aqui Ethereum, eu tenho Tether, eu tenho aqui o SD Coinbreed e assim vai. A Coinbase Wallet funciona como uma facilidade para você. Então o que é mais bacana é que você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode fazer as trocas de qualquer ativo que você tem. Então vamos supor que eu tenho esse Tether aqui. Aí eu tenho essa quantidade e eu quero fazer uma troca para Ethereum, por exemplo. Então eu coloco o máximo, escolho o ativo, coloco o Ethereum e faço aqui a troca. Encontrar o melhor preço. Olha lá. E automaticamente ele já vai encontrar o melhor preço. Eu vou fazer aqui a troca, vou colocar a minha digital. Rapidamente eu já fiz aí a troca. Olha lá, belezinha. Talvez mais tarde. E eu já entro lá nos meus ativos, está tudo em Ethereum. Então realmente é muito bacana. Aqui é a mesma coisa. O SD, faço a troca, coloco o total, escolho o ativo, pego o Ethereum. E aqui eu vou fazendo, então, dessa forma, um swap rápido. Isso aqui é muito bacana porque facilita demais a vida das pessoas. Facilita muito. Fazer tudo isso no celular, em qualquer hora, em qualquer lugar que você estiver. Bom, além disso, você pode estar enviando também essa quantidade. Então vamos supor que eu queira enviar esses Ethereums, tá? Então esses 8 dólares e 26, vou dar um avançar. E aí você... Não há endereços recentes. Então você pode estar colocando endereço, aí qualquer endereço, né? Qualquer wallet para você poder enviar. Da mesma forma que você pode estar recebendo ativos aqui, né? Então receba direto da Coinbase, endereço de rede Ethereum, endereço da rede Bitcoin. Então são vários endereços aqui que ele vai passando para vocês. Outros ativos. Então você consegue pegar os endereços e enviar tudo para cá. Ah, eu quero fazer um saque. Beleza. Então você tem aqui, né? Então a parte aí do Ethereum. Vamos supor aí que eu quero trabalhar com o total que eu tenho aqui, né? Que é essa quantidade. Belezinha. Ó, depositar em... Olha lá, Coinbase BRL Balance. Deposite diretamente do seu saldo BRL Coinbase sem limite de taxa. Você pode estar enviando diretamente em BRL. Tudo diretamente pela Coinbase Wallet. Então realmente vale muito a pena. E é por isso que eu estou trazendo esses tutoriais aqui para vocês, tá? Repare que aqui, ó. Get Started On Chain. Duas tarefas restantes, né? Então eu estou aqui fazendo uma parte aí de construções de NFTs, tá? Aqui mostra todas as transações. Como vocês podem ver, eu tenho várias transações na Coinbase Wallet. Eu uso muito as redes da Optimism e da Arbitrum. Porque essas redes são baratas. São redes que eu acabo tendo uma facilidade principalmente nas taxas. Essa é a minha recomendação. Evite utilizar a rede principal do Ethereum. Ela é mais cara. Aqui em navegador, pessoal, clicando em navegador, aí sim nós entramos em recompensas. Olha que legal, tá? Eu tenho aqui 78 dólares para fazer em airdrops e recompensas. Isso daqui é muito bacana, tá? Então, por exemplo, ó. Mente sua escritora. Vamos clicar aqui, ó. Receba alertas importantes. Está mais tarde, ó. Tenha cautela. Não envie esse token para a sua conta da Coinbase. Não trabalha para a rede Base e tal. Mente a sua escritura na blockchain somente para os Estados Unidos, né? Então, aqui, obrigatoriamente, tem que ser aí a galera que mora nos Estados Unidos. Mas aqui, ó. Mente o NFT de endereço. Ó, vamos lá. Ó. Mente o NFT de endereço residual usando a PropCase. Então, ele mostra passo a passo. Depois eu vou estar fazendo aí os tutoriais dessas missões para colocar diretamente no YouTube, tá? Como vocês podem ver, eu posso estar ganhando aqui 78 dólares. Alguns, eu tenho que, às vezes, investir um pouquinho. Mas o que é mais legal que o investimento que você faz é com o que você também ganha. Então, às vezes, você ganha naquele primeiro passo, 5 dólares. Aí, você usa os próprios 5 dólares para ir para a próxima etapa. E no final, te dá lá 30, 40 dólares. Então, é muito bacana. Realmente, vale muito a pena vocês conferirem essa parte das missões, cara. Essa parte aqui é muito legal, tá? Qualquer dúvida, vocês comentem, coloquem aí no Telegram. Fernando, eu sou novo, eu não entendo. Eu vou estar te auxiliando. Entra no meu grupo do Telegram, coloca aí nos comentários do YouTube que eu vou estar te auxiliando. Eu vou pegar esses novos airdrops que saíram e vou fazer os tutoriais para vocês aí no YouTube, beleza? Aqui em configurações, então, você consegue ter as informações também, tá? Tudo bonitinho. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, nos ativos, se eu não estou enganado, eu acho que eu consigo mostrar os NFTs que eu tenho também. Esses dois NFTs aqui, eu tenho de missões. Esse NFT aqui, inclusive, foi minha filha que montou numa missão. Ficou bem legalzinho, né? O NFT. E a parte do DeFi também. Então, você consegue, inclusive, utilizar a Coinbase Wallet para fazer investimentos de renda passiva, como Ethereum e Matic. Então, por exemplo, o Ethereum, pô, vale muito a pena, tá? Você consegue, pela RedeBase, aí, então, fazer a parte de staking, né? Então, isso aqui é muito legal. A lá, armazenamento de valor, diversifique portfólio, ganhe rendimentos. Cara, é muito bom. Coinbase Wallet é muito boa, é muito boa mesmo, tá? Então, vale muito a pena você baixar a Coinbase Wallet no teu celular e realizar essas missões e deixar como, também, uma carteira própria para você fazer pagamentos, recebimentos. Vale muito a pena. Bom, povo rico, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho esse vídeo, explicando um geral sobre a Coinbase Wallet. Lembrando que a chance de evolução dessa rede é enorme até o ano que vem, até 2025. Então, eu acredito muito que os projetos da Base evoluam bastante. Do mais é isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico.